Deus está trazendo um avivamento para o Brasil. Eu já falei isso nas reuniões e agora estou falando, mas estou falando em relação aos Estados Unidos. Deus está trazendo um avivamento aqui no Brasil muito parecido com o da Rua Azusa, nos Estados Unidos. E Deus vai ativar de novo esse avivamento aí. E vai usar vocês. Vai usar vocês. Isso aqui é o riso do espírito, irmãos. Deus vai impactar o Nordeste dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, que doideira. Ela vai começar a ativação, algo ativação no Nordeste dos Estados Unidos. E vai usar vocês. Amementes. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto